Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk 2 e olha aí, 2.577 mão de obra disponível, né, então acho que tá na hora de expandir o negócio, né, acho que o jogo tá me dando aí, né, um aval pra poder fazer uma expansão franca, só que no momento, né, estamos com um problema de criminalidade na cidade, então seria talvez interessante ir atrás de algumas pesquisas pra resolver a questão da criminalidade, por enquanto a habitação tá de boa, vamos soltar a pausa aqui pro jogo ir se reintegrando, aqui nós estamos pesquisando se erraria a lenha bruta, de lenha bruta avançada, ok, vamos abrir mais a área de habitações, né, inclusive minhas habitações estão até, bom, vamos usar o quebra-gelo, né, agora tem disponível aí recursos, vamos usar o quebra-gelo e começar a abrir essas áreas pra juntar os locais e esperar terminar essa pesquisa pra ver o que a gente consegue fazer, esses caras aqui, os peregrinos, eles estão enchendo o saco, o que a gente pode fazer, financiar o projeto deles, é 139, toma, é, subiu um pouco, o que mais que a gente pode fazer, fazer uma promessa, é, prometer pesquisar, todos colaboram com a manutenção, prometer pesquisar tratamento conservador, prometer pesquisar juventude diligente, demanda por materiais, redução significativa, ok, vou prometer, eu pesquiso isso aqui pra você, tá, o que mais vocês querem? Ok, atendido, ó, melhorou, é, o que mais que vocês, ih, morreu gente, crimes violentos, ó, o que mais que vocês querem? Vocês querem que eu cedo a pauta, a pauta, toma, sai do meu pé, acabou? Promover o quê? Anuncie publicamente seu apoio a esta faixa, não, aí não, aí é demais, por enquanto não, não vou me envolver desse jeito com os caras não, tô fora, tô fora, vamos pesquisar o negócio logo aí, peraí que tem uma pesquisa na frente daqui, que é aquilo ali, é, financiar projetos, ah não, isso aqui é fora das pesquisas, é, vamos pesquisar, torres de vigia, mais 12 de produção de esquadrão, mais 16 de produção de esquadrão, e é a deles, né, eles que estão reclamando, o crime diminuiu levemente, pesquisar, 6 semanas, rapidão, 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 o que mais, temos locais disponíveis, comida começou a falhar, vamos abrir pro lado da comida lá, abrir pra cá, ih, peraí que faltou aqui, liberar essa área da comida, não tinha mais comida aqui embaixo, onde que era, era aqui, tem mais aqui, comida, e vamos abrir nessa direção aqui também, pra liberar mais material, acho que o meu material pode ser que comece a dar problema, já tá em menos 108, né, vai e começa não, já tá dando problema, o que mais, eu tenho que esperar essa pesquisa pra fazer essas torres de vigia, né, o que eu poderia fazer aqui agora, ah, gerador de pesquisa, injetores, e se eu pesquisei, não pesquisei, eu tenho que pesquisar, tem que pesquisar, eu acho, ah, é verdade, tem que pesquisar, é que eu coloquei a torre aqui na frente aqui, certo, não tem nenhuma expedição disponível pra mandar, vamos acelerar um pouco o jogo, ok, pesquisei, todos colaboram com a manutenção, tá, já tá na pauta, é, tem alguma coisa pra, tem 56 hesitante, vamos negociar aqui, ó, negociar com os terra gélidos, pra votar a favor, e aí eu consigo 56 votos, eu aprovo, é, fábrica de reaproveitamento de bens, produz mais 60 de bens, doença aumenta levemente, a demanda por bens per capita é reduzida, ó, bens duráveis, e esse aqui, mais alimento, ah, esse aqui eu já tenho, né, é, vou pegar esse aqui, pegar esse aqui, pode votar, tá comprado, pô, tá comprado, tá comprado, tá comprado, vai, 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 é tudo nosso, é tudo nosso, companheiro, ponto, opa, aqui, já saiu aqui do, do, do vermelho, ó, beleza, pesquisa tá rolando, estufa build gestora, essa área aqui em cima tá acabando a comida, né, e a minha comida já está no negativo, ih, chegou mais gente, peraí, peraí, vamos abrir essa área aqui, e vamos fazer mais casas, vamos abrir aqui, dá pra expandir? Ah, não, aqui, ó, tava diminuída aqui, ó, a eficiência, vamos expandir isso aqui, pode expandir pra cá, aí eu já ganho bônus, e esse aqui pode expandir pra cá, certo, aí vai faltar lugar ainda pra nego morar, né, quebrar o gelo mais em volta desse aqui, assim, e fazer mais casas, distrito residencial, é, tem que esperar o quebra-gelo abrir, né, Marcelo, senão fica difícil, botar missão na tela, 83% pra fazer as torres, eu quero só zerar o crime, zerar não, pelo menos diminuir, né, tá muito alto, e o meu negócio de materiais acabou, deixa eu abrir isso aqui mais pra cá, ó, aqui, e aqui, acelera, ó, pesquisou o esquadrão de guarda, tem prisões também, ó, já pesquisei, já pesquisei, é só ter construído, né, aí no aquecimento ele tá pedindo pra pesquisar, aqui, ó, melhoria de gerador, pesquisa, cadê a prisão, hospital, torre, torre de patrulha, vamos colocar aqui, ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e uma aqui, será que é muito? E uma aqui também, vamos ver se isso ajuda, ok, comícios começam a colapsar, tá, estação mais fria, demanda por aquecimento aumentada, por enquanto tá dando pra segurar, meu problema atual é materiais, né, acelerar aqui, e construir o distrito extrativista aqui de materiais, ó, consigo pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aí eu consigo expandir pra lá depois, se eu abandonar isso aqui, eu consigo pegar todos esses aqui em um só, se eu não pegar esse aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, e aí eu consigo pegar mais esses dois depois, e talvez esse aqui, né, não, não, não dá, extração de materiais. Ó, a aqui, aqui, certo? Este aqui é o que? Conectar trilha também, ô, louco, eu não posso conectar aqui direto, não tenho material. Acabou o dinheiro. Pesquise todos colaboram com a manutenção, financiar projeto dos londrinos. Deixa eu fazer um esquema aqui com os londrinos, ó, e se eu pegar fundos com eles, vou dar 221 fundos, se eu pegar. E aí pra eu financiar o projeto deles, é 221. Quanto tempo eu tenho? 15 semanas. Se eu pegar fundos com esses cabras aqui. 566, quero. Obrigado. Aí eu pago os londrinos, financiar, beleza. E aí depois eu pego com os londrinos, conseguir fundos também. Tô nem aí, mano. Tem dinheiro, eu tô pegando. E aí agora eu tenho 769 de dinheiros, muito bom. E o crime? Deu uma baixadinha. Deu uma baixadinha. Vamos ver se eu consigo fazer alguma outra coisa aqui. Estudo de pesquisa, hospital universitário. Crimes violentos ainda tá matando. Ah, estufa biodigestor aqui, ó. Aí eu não fiz a outra estufa ainda, né? Eu abri lá em cima. Deixa eu abrir pra cá, assim. Aí eu falei que ia expandir esse cabra aqui, né? Porque eu tô sem materiais. Então vamos expandir ele pra cá. 2... Tinha que vir pra cá também, mas não vai dar. E aqui eu coloco mais extração. Serraria avançada, ó. Toma. Dá pra pôr mais algum aqui? Não. Ah, depois que expandir eu acho que dá pra pôr mais um aqui. Porque tem bastante material aqui pra tirar, ó. 502 mil. O que que vocês tão reclamando aí? É... Desbloqueia nova lei. Técnicos em máquinas. Relação melhora com os protetores. Mas minha relação com os protetores tá boa. Vou ignorar. Tá de boa. Tamo bem, tamo bem. Deixa eu dar uma olhada como é que tá lá na extração do petróleo. Tá começando a dar uma aumentadinha no frio. Por quê? Insuficiência de abrigo. Tem gente... Ah, tem gente fora de casa. Peraí, pô. Vou evidenciar aqui uma expansãozinha. Vou ter que quebrar o gelo aqui. Ou expandir pra cá, né? Pra eu ver que expandir pra cá eu vou perder... Ah, se dane. Pronto. Isso vai me dar só menos 5, né? Vai ficar duas pessoas ainda fora. Oh, eu não fiz o... Eu paguei os novos... O projeto do Novo Londrina. 400? Caramba. Tá, paguei. Apago. Aí fiquei com 150 agora. Vai ter que construir a estufa build gestora. Ó. Material resolvido. Agora é só comida. Algum desses bagulho de comida tá... Tá acabando? Esse aqui vai acabar já. Ó. Ó. Vai acabar agora, inclusive. Acabou. Destrói. E vamos mandar lá pra cima. Assim. É... Esse carvão aqui eu já não uso mais, né? Vou desconstruir. Tá ocupando espaço. Esse aqui, esse aqui. Assim. Tá desconstruindo. Isso aqui acabou também, ó. Desconstruir. E agora vamos fazer comida. Distrito alimentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consegui pegar esse aqui ainda, ó. Então vou meter uma estufa aqui já. Eu preciso da estufa pra fazer ali. E depois eu ainda preciso... Todos colaboram com a manutenção. Vamos lá. Eu fiz a pesquisa do gerador. Aqui, ó. Dever de manter. Pesquisa. Ok. É... Prover mais mão de obra. Percentais trabalhadores ativos aumenta. Interessante. Aceito. Tô conseguindo zerar a mão de obra, hein? É um bom sinal. Zerar a mão de obra enquanto resolve os problemas, né? Aqui tá faltando manutenção. Pronto. Esse aqui é meu distrito logístico, né? Ativar ele de volta aqui, ó. Tava meio desativadinho. E aí tem pessoas agora pra explorar. Vamos ver o que tem pra explorar aqui em volta. Consertar autômatos. Eu preciso de núcleo. Não, eu tenho 5 núcleos. Olha, 29 mil de alimento. Colher. Coletar sucata. Lançar expedição. Sobrou gente? Sobrou 12 ainda. Lançar expedição. Tô, 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 tô indo, tô indo. Alguém me segura. O que esses caras aqui tão reclamando? Não, a lei de prevenção de contágio. Tá. Vocês também querem demais, né? Deixa eu ver qual lei que eles tão pedindo aqui. E a prevenção de contágio. Ixi, Maria, 20 a favor. E a outra lei? Sobrevivência. 32. Propor. Lei radical em pauta. Negociar. Os novos londrinos votaram a favor. Pabrica de componente sintético. Novo londrinos. Então, mano, é... Se não jogar uma vez esse jogo aqui, fica muito difícil de você definir o que é bom ou o que é ruim. Porque... Não dá pra saber. Aqui eu consigo 48 e 6 ficam hesitantes. Pode ser que não passe, hein? Pode ser que não passe isso aqui, não. Vou, vou, vou aí. Tem 6 hesitantes, então... Eu precisaria de mais 3 votos desses 6. Vambora. Só se vive uma vez. Vai, mano. 49. 49. É... Por 1 de novo. Ok. Ok. Já tô pesquisando. Todos colaboram com a manutenção. É... Eu fiz a pesquisa do gerador, né? E agora? Tem que construir, será? Acho que eu tenho que construir. Central. Aqui, ó. Injetores excedentes. Filha da mãe. Tá me enganando. E aqui? Aqui, ó. Aí eu vou colocar a estufa aqui. Cadê? Estufa biodigestora. E expandir esse distrito. Pra cá. Pronto. Me respeita, pô. Aí sobrou 620 de... Mão de obra. Agora é esperar a construção. Demanda dos peregrinos cumprida. Ok? Estufa biodigestora. Saiu ou não saiu? População aumentou. Eita pumba. Mais mão de obra. Bora. Ok. É muita coisa pra ficar lendo e fazendo o tempo inteiro, né, mano? Relação com os terragéritos melhora. Informação, pô. Distribuidor de calor automático. Tem que pesquisar. Vamos lá. Aquecimento. Distribuidor de calor. Automático. Ah, Marcelo, mas você não precisa pesquisar tudo que estão pedindo. Eu sei, mano. Mas eu quero. E aí eu preciso de casas agora. Porque chegou mais gente, né? Sempre a primeira coisa é o distrito residencial, né? Eu posso aumentar aqui agora. Se eu pegar... Aumentar aqui, ó. Aqui. E aqui. Eu acho que eu consigo já pegar dois bônus aqui. Entre os dois. Ative os injetores. É aqui, então. É aqui? Aqui, ó. Injetores. Ative. Sobreviva a onda glacial. Melhoramos o gerador e temos acesso a jazidas profundas de recursos. Um elemento vital da nossa sobrevivência. E bem na hora. Ainda por cima. O clima está piorando. Precisamos nos preparar para tudo. Ok. Meu petróleo foi pra zero. O que esse cara aqui está falando? A demanda por aquecimento será muito maior durante a onda glacial. A produção de alimento será enormemente reduzida. Precisamos nos preparar. Então eu tenho que estocar comida, né? Talvez seja a hora de eu construir isso aqui, ó. O estoque de alimento. Aqui eu reduzo a mão de obra. Aqui. Estocagem de alimento. Tá. O restante está tudo ok. Menos as casas, né? Já abriu aqui. Vamos esperar abrir aqui para fazer as casas, ó. Pronto. Distrito residencial. Então se eu pegar a partir daqui. Aqui eu já garanto um inteiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peguei dois diferentes? Peguei, né? Não peguei também? Dane-se. Foi. E mais um. A partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peguei. Beleza. Dois bônus. Dá para expandir ainda mais esse aqui, ó. Expandir para cá. Esse aqui. Não tem para onde expandir. Ele aqui usar o quebra-gelo. Vai faltar lugar ainda para o povo. Dá para construir mais um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acho que deu. Ok. Bom de obra, dois mil e seiscentos. Talvez que a gente pode ir atrás aqui agora. Deixa eu pensar. Com isso a gente resolve o problema da habitação, né? Deixa eu acelerar. Ó, o crime foi para o saco, hein? Mas aumentou a doença. Opa, vamos fazer aquela hospital aqui, ó. Diminuir a doença. Onde eu posso pôr? Ah, dentro. Onde eu posso pôr? Aqui, ó. Certo. Acelera. Sessão dos legados sobre a... Todos colaboram com a manutenção. Vamos lá. Dezoito contra. Vamos negociar. Terra de hélidos estão aberto. A favor. Mais uma estufa build gestora avançada. Eu já tenho ela. O outro é carvão. Esse aqui é bens duráveis. Eu já não pesquisei? Eu vou ter que fazer de qualquer maneira mais uma estufa? Vou aceitar. Pode votar. É minha. É tudo nosso, companheiro. Tudo comprado. Aí, ó. 65. Pronto. Ah, é estufa build gestora avançada. Era para pesquisar. Sobreviva a onda glacial. Está vindo lá na frente, ó. Temperatura cairá a 60 graus. Ok. Tá. Como é que eu vou me garantir? Olha que legal. Como é que ficou isso aqui? Com a estufa? Nossa, muito legal. Deixa eu ver ela de perto. Que da hora, mano. Tá. Agora eu estou... Guardando comida. Vamos guardar mais. Guardar mais. Fazer mais uma central... Estoque de alimento. Mas agora eu vou pôr aqui. Ah, sim. Tem mão de obra ainda. O hospital está construído. É... Então agora, insalubridade. Temos que dar conta da insalubridade. Casas ficou mais nove. Então tem espaço para chegar mais gente. Tem um corno com a serra ligada aqui. Mas desculpa aí, gente. É... Pô, o crime diminuiu muito. O crime zerou. Demanda dos novos Londrinos cumprida. Confiança voltou. Beleza? É... O que falta? Só o probleminha aqui. Ah, é pelo gerador. O gerador que faz isso. Tá. Aí o que eu preciso agora? Estocar petróleo? Dá para estocar petróleo? Alimento, bens, materiais, estoque de combustível. Armazena carvão e petróleo. Se eu fizer perto do distrito extrativista, tem bônus. Então eu colocaria um aqui. Mais um? E um aqui. Tá. E pesquisar estufa build gestora avançada. Recursos. Aqui, ó. Pesquisa. Beleza. Vale calor. Posso pegar um dinheirinho? Opa. Obrigado. Aceito. E vocês? Tem um dinheirinho também aí? Aceito. Ah, não. Falta 22 semanas aí. Mas tá bom. Eles já me financiaram legal já. E eu mantive ainda a relação boa com eles. Tá de boa. Tá voltando uma equipe minha de expedição? Eu acho não, né? Não. Tá não. Tá não. Acho que eu consegui resolver, né? É... Vamos fazer armazenamentos de material também que eu não tenho. Estoque de material. Fazer mais aqui pra cima. Ah, tem uma área gigante que pega em volta. Fazer um aqui. Crescimento populacional aumenta extremamente. Eita pomba. Venham todos. E vai terminar mais uma viagem ali, ó. 99%. Tá saindo. Mas ninguém voltou ainda das expedições que eu mandei. Se eu construir aquele negócio de logística avançada, é verdade. Aqui, ó. A baia é automatizada. Não tem aqui. E não tem... Aqui? Não, aqui tem. Nos dois tem. Tem, né? Tem. E aqui? Não, não é aqui, não. Aqui tem. Tá ligada. Aquela lá tá desligada, então? Aqui tem. Essa aqui eu acho que tá desligada. Ah, é que eles estavam... Passeando, né? Acho que eu fiz cagada ali tendo pausado, mas acho que não deu problema, não. E isso aqui? O que é que tá diminuído aqui? Ah, a minha central de pesquisa. Tava diminuída. Aí. Ok. Eu tenho 30 excedentes. Vai cair a temperatura. Será que não é melhor eu ir atrás de coisas que aumentam a temperatura? Porque de casas eu tô bem. Por enquanto. Esperar terminar essa pesquisa. Posso votar mais alguma coisa, ó. Uma cidade aqui. Eles tão pedindo o quê? Nenhuma norma comum. Acertar todos os forasteiros. Crescimento de população. Eu quero. Quero que venham todos. Ah, permitir forasteiros produtivos. Entendi. Propor essa aqui. Negociar. Novos londrinos. A favor. Mina de carvão não quero. Siderúrgica de alto forno. Demanda por aquecimento 60. Insalubridade aumenta. Estufa de... Fábrica de bens calibrada. Mas esse aqui... Eu prefiro esse aqui dos materiais. 55. Lei apoiada. Voltar. Estou on fire. Estou on fire. Essa onda de frio que está vindo aí. Que me incomoda um pouco. Ok. É... Deixa eu ver como é que está. A transferência de recursos. Petróleo. Ok. Será que eu não tenho que melhorar a minha extração de petróleo lá? Aqui não tem petróleo, né? Nesse mapa aqui, né? Tem um pouco de carvão ainda para extrair. Será que... É interessante? Agora eu fiquei na dúvida se eu não tenho que mandar gente para cá. Se eu não tenho que trazer gente para cá. Para melhorar essa extração. É... Aqui está diminuindo. Porque está faltando gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Preciso de mão de obra aqui para fazer isso. Então tem que trazer gente para cá primeiro. Para depois... Trazer umas cabeças para cá. Eu já estou extraindo todo o petróleo. Mas dá para melhorar. Tem 5 milhões de barris aqui. Transferir uma galera aqui, ó. Transferir mais... 800 de mão de obra. É alocar. Aí quando eles chegarem aqui, ó. Demora, né? Ali onde apareceu o bonequinho. Bom. Demanda cumprida. Serra Gélidos. E... Tudo controlado. Ó, 25 pessoas curadas nos hospitais. Pesquisa. Vamos lá. Recursos. Aquecimento. Isolamento de habitação. Distribuidor de calor. Eu já pesquisei. Melhoria do gerador 3. O que isso aqui faz? O petróleo produz mais aquecimento. Aumenta... Ah, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. Está vindo uma onda braba aí. Permitir patrulhas. Banir patrulha. Autômatos aumentam de gastos distritos. Bloqueia ação dos protetores. Mobilizar agentes autômatos. Crime diminui. Não, não precisa. Crime está. Ó. Nois. Aqui. Só desconstruir. Beleza. Aqui já deve estar acabando também. Aqui é comida. Mas por enquanto minha comida está bem de boa. Materiais eu estou acumulando também. Comida estamos com 62 mil. Eu fiz outra estufa aqui, não fiz? Eita pomba. Durante a exploração morreu 292 pessoas. Estufa build gestora avançada. Vou botar aqui. Bom, posso explorar de novo. Vamos ir. Eita pomba. Agora dá para ir longe, hein? Essa parte de conexão de trilha é um saco, hein? Vai lá pegar recurso. Pega isso aqui. Depois eu volto. Pega os núcleos. E aqui é comida, não é? Mandar para Nova Londres. Está certo. Ok. E aqui é só para conectar as trilhas. Tem o recurso. Daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui. Não vai. Para cá. Para cá. E para cá. Se eu fizer só isso, já está tudo conectado, eu acho, né? Dá para passear mais um pouco? Lançar a expedição. Lançar a expedição. Estou nem aí. Só vou mandando. Agora falta pesquisar a siderúrgica de alto forno. Mas eu estou preocupado é com o gerador, né? Eu já estou fazendo a pesquisa do gerador ali. Hipercarga. Talvez com essa mão de obra aí seja interessante. Os caras chegaram lá? Chegaram. Vamos fazer aqui já mais uma habitação. E eu tenho que repor aqui os alimentos, né? Beleza. Beleza. E beleza. Com isso, supri a demanda. É... Capacidade muito baixa para esse transporte. Capacidade do quê? Da minha... Do meu bagulho logístico lá, será? Diminuir um pouco aqui, então. Materiais. Diminuir um pouco isso aqui. Aí, agora dá. Pronto. Com isso eu supri a demanda. Eu só preciso fazer agora aqui o distrito. Dois, três, quatro, cinco, seis. Dá para expandir esse aqui. Não. Precisa do quebra-gelo. Ah, dá para cá. Beleza. E aí, esse aqui está um pouco desligado. Aumentar ele de novo. E expandir. E vamos aumentar essa extração de petróleo. Eu tenho alguma coisa que eu posso utilizar aqui na extração? Pina de carvão. Distribuidor de calor automático. Esses caras aqui não vão morrer de free wash, não, né? Não sei. Agora que eu parei para pensar. Porque eu tenho que cuidar desses cabras aqui também. Vou só expandir isso aqui. Aqui. E expandir esse aqui. Assim. Deixa eu ver se tem alguma pesquisa referente a petróleo. Fábrica, fábrica, fábrica siderúrgica. Fábrica, usina de carvão, serraria avançada, turno. Conversão de calor excedente. Isso aqui eu já pesquisei, né? É. Acho que fora essa daqui que eu estou fazendo agora do gerador 3. Vamos ver aqui como é que vai ficar as casas. Menos 16. Alguém reclamou lá. Abrandar a lei para manter as famílias unidas. Permitir forasteiro manter. Relação melhora marginalmente com protetores. Como é que está a minha situação com os protetores? Eu não posso ver, né? Vou manter, vou manter. Deixa eu voltar lá. Aqui vai dar certinho, né? Aí, sobrou ainda. Então agora a minha extração de petróleo subiu. População aumentou. Então vamos fazer aqui a transferência de petróleo. Mais petróleo para lá. Transferir. E aí, lá no principal, como é que ficou o meu calor? 250 sobrando de calor. Petróleo armazenado. 50 mil. Será que é o suficiente? Vai diminuir a temperatura agora. E agora, hein? Inclusive, eu preciso de mais casas. É, não está bom. Petróleo caiu para menos 55. Eu realmente preciso, acho que dessa pesquisa aqui, ó. Gerador hipercarga. Hipercarga. Três semanas. E eu preciso de mais casas também. É tudo amontoado uma coisa em cima da outra, né? Dá para fazer... Deixa eu ver. Acho que pegando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí já dá a quantidade de casas que eu preciso. Encheu materiais. E o meu bagulho ali de produção de bens diminuiu. Deixa eu ver se eu consigo construir mais aqui, ó. Esse aqui dá mais 50. Preciso de dois. Três mil de mão de obra. Bom, pelo menos agora eu não consigo gastar a mão de obra, né? É um bom sinal. Tem mais um espaço disponível aqui, mas meu material por enquanto está de boa. Dá até para dar uma diminuída. Nos materiais aqui, ó. Assim, já tenho mais duas patrulhas disponíveis. O que é que é aqui atrás? Ó. Vamos lá, lançar a expedição. Aí, precisa de várias equipes ainda. Só tenho quatro. Cada vez mais longe, né? Mais longe. Quero terminar essa pesquisa para ver para quanto vai o meu petróleo. Porque vai cair a temperatura mais uma vez, depois mais duas. O que tem aqui esse cara? Nada. Deixa o saco para lá, moleque. 98, 99 e 100. E aí? Foi para menos... Ah, acho que eu tenho que ligar aqui. Ligado. Estou convertendo 313 de petróleo em 1.500. E está me dando um aumento aqui. É, gente. Eu preciso extrair mais petróleo. E aí? Aqui é fábrica, estufa. Já pesquisei. Vou melhorar o aquecimento. Posso transformar o carvão em calor também. Esse liquefator de matéria orgânica. Estação com processo de decomposição acelera para sintetizar petróleo a partir de carvão. Hum. Interessante. Interessante. Pesquisa. E vamos construir extração de carvão de novo. Extrativista. Pode pegar... E lá está quase acabando, né? Aqui lá eu ignoro. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu expando. E faço... Mais extração. Era para ter precisado de siderúrgica de alto forno. Agora já foi. Bom, galera. Acho que é isso. Deu para fazer uma gracinha nesse episódio, hein? Só faltou comida, né? Tem que dar uma... Cadê a comida aqui? Que eu dei uma... Uma mexida aqui? O que eu fiz na comida? Na verdade, acabou, né? Aqui, ó. Acabou a comida daqui, ó. Só desconstruir. Esse aqui ainda tem mais um pouquinho. E aí, para extrair mais comida, tem mais aqui embaixo, ó. Distrito Extrativista Alimentar. Tem aqui, ó. E tem esse infinito aqui. Solo Fértil Profundo. Vamos liberar isso aqui para ver o que é. Eita, pô. Não era aqui, não. Liberar para cá. Assim. Certo? E fazer mais extração. Distrito Alimentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ainda peguei um bonuzinho de calor aqui. Certo? Próximo episódio. O frio vem, hein? A gente se vê lá. Valeu. Falou. O frio vem, hein? O frio vem, hein? O frio vem, hein?